Bom, esse aqui é um pequeno tutorial muito rápido pra mostrar pra vocês como que vocês vão desbloquear o J5 Prime quando o YouTube pede pra atualizar, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui que a conta tá bloqueada na conta Google Vocês vão precisar só de um chip com pin no caso Conectam no Wi-Fi primeiramente Aí vocês vão concordar Coloca a cavetinha já com a chave pra poder tirá-la novamente Deixa eu só ver se tá filmando certinho Aí coloca o ping Quando vocês tirarem a cavetinha, vocês apertam o OK e desligam ele Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui Aí ligam? Aí, ó Aí vocês vão puxar aqui Apertar nesse sininho Configuração de notificação Vou mostrar pra vocês que se eu for tentar pelo YouTube Não vai dar certo Configurações do app E agora? Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir no Maps Configurações de notificação Ele vai abrir Aí vocês clicam aqui pra voltar Aí vocês vão apertar Bem aqui E vão abrir a opção começar a dirigir Aqui você já pode abandonar a questão do chip Aí vocês vão clicar no microfonezinho Abrir Google Chrome Olha o segredo Abrindo Chrome Pronto, pode receber Fala igual meu amigo Raposo Vocês entram no site da Klan Vou deixar aqui, ó Klansoft.net Nt, na verdade Barra FRP 8 Entram no site, normalmente Eu já baixei Mas eu vou mostrar pra vocês Quais que vocês vão baixar É o FRP Bypass Vamos fechar aqui E fazer o download novamente E o... É... Esse daqui Que é o Bypass FRP Android 6 Depois de abaixado Vocês vão clicar Uns três pontinhos Talvez não sei É, vai estar três pontinhos Em download Vão instalar o gerente de conta Google No caso Que é o Bypass Android 6 Agora vocês instalam um FRP Bypass Essa parte que eu creio que Quem já trabalha com isso Já vai ter noção Aqui é só clicar em abrir Login do navegador Ok Vamos ver se... Aí, abriu certinho Vou colocar aqui meu e-mail e minha senha E já volto pra mostrar pra vocês Bom, aqui já tá abrindo Certinho Certinho Só voltar Vamos voltar aqui Esse telefone tá meio estranho nessa parte Só voltar, gente Esperar um pouquinho Que ele tá meio travando Só um instante Ativou o talque back Ativou o talque back Porque eu apertei no botão voltar Eu creio que esse telefone Eu creio que esse telefone tá com alguma dificuldade Em questão desse botão aqui Muito lento Comentam aí pra mim Se no de vocês ficou assim também Deixa eu só tentar sair daqui pra gente Já mostrar que deu certo Vamos fazer o seguinte Galera Eu vou reiniciar ele Pra gente ver se vai dar certo Eu nem testei 100% Só pra Eu nem testei 100% Porque eu creio que já daria certo Vamos ver Demora um pouquinho aqui Pra reiniciar Vamos inicializar ele normal Já pra ver se já tá tudo ok E o bom desse Dessa opção de desbloqueio Que você não vai precisar usar fone Só o mesmo O chip bloqueado Com o pin Próximo Concordo Conta adicionada Próximo Vamos ver se não vai ter nenhum problema Clicar em próximo Não obrigado Pular Ignorar Próximo É normal demorar, tá? Se você não tiver experiência normal, acontecer isso aí Demorar um pouquinho mesmo pra inicializar Só aguarda no vídeo pra gente ter a certeza que vai dar certo Provavelmente já não vai ter nenhum problema Já tá finalizando Aí vocês aqui pula É isso aí galera, só receber Tá tudo pronto, tudo ok Se eu conseguir ajudar vocês, deixa o like, comenta aí, tá bom? Vou postar mais vídeos sempre que possível Aqui eu postei mais que improvisado, entendeu? Mas é isso aí galera, valeu!